Galo, galo! Galo, galo! Amanhã tem Galo Futebol Feminino em campo e é a grande final do Campeonato Brasileiro A2. As Vingadoras vêm fazendo um campeonato sensacional e continuam invictas. Foram 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, tendo 78% de aproveitamento. Nossos atletas ainda marcaram 21 gols e tomaram apenas 3. A gente vem desde janeiro trabalhando para poder construir esse equilíbrio entre defesa e ataque, para que o ataque possa fazer vários gols e a defesa não tomar tantos gols. Acho que foi uma construção jogo a jogo que a gente foi fazendo, a gente foi ganhando confiança, tanto na hora de defender quanto na hora de atacar e acho que gerou essa boa campanha nossa, o que não significa muita coisa, porque final é um jogo que tem que jogar, a campanha fica de lado, mas que em si ser campeão invicto vai ser muito bom.